É isso aí meus amores, a Renatinha aqui ao vivaço, que a chapa tá quente por aqui, é isso mesmo. Estamos aqui na Strike Combat, cidade de Formosa, Goiás, eita Goiás. A Renatinha tá aqui com ele que acabou de vencer um belíssimo combate, é o atleta Gabriel Cobra, meu irmão, é ele mesmo. Gabriel Cobra, da equipe desse cara aqui, moicano, que lutou categoria 75 quilos, é isso mesmo. A Renatinha fez uma pesquisa aqui nos bastidores, até pra gente chegar juntos num consenso aí, o porquê da vitória. Adivinha, joelhos, é isso mesmo, e o cara venceu no segundo round. Conta disso pra Renatinha com nocaute técnico, que isso? Nocaute técnico, exatamente, eu entrei na luta já buscando nocaute. Eu procurei no primeiro, quando eu vi ele sangrando bastante, já procurei no primeiro muita joelhada, entendeu? Eu vi que o golpe não tava entrando de soco, entrei o joelho, entrou muito bem. Ele caiu no primeiro round, mas deu tempo, no segundo eu entrei a mesma coisa, entrei pro clinch, entrei ajoelhada, e consegui o que eu queria desde início, que era o nocaute. Então eu consegui a joelhada perfeita na cara dele, ele caiu, e eu sei que não levanta mais. Gabriel, ó, morreu. Morreu. Gabriel, você sentiu que você estava sobrepondo a ele ou não? Ou a gente que viu aqui de fora? Bem, é a minha segunda luta, né, eu venho de uma vitória, graças a Deus, mas eu entrei mais nervoso que era a primeira luta. Mas mesmo assim eu entrei buscando nocaute. No primeiro round eu vi que ele tava muito duro, eu imaginei que eu ia pro terceiro round com ele, porque ele não tava caindo de jeito nenhum. Mas eu estudei mais, entrei mais joelho, mais joelho na cara, e ele caiu sem levantar mais. Teve umas joelhadas que entraram, né? É, ele ficou com a cara machucada. Mas é isso aí, na primeira luta eu busquei também muito joelho, acertei o nariz dele, a testa, machucou tudo. Segundo também, segunda luta, muito joelho, terceira luta, que era outro nocaute. Arrancou sangue do caboclo, expulpa a Larissa e arranca sangue, troca os lugares, chega aí, cru! Oi, minha querida. Meus amores, só um minutinho, a Renatinha vai falar que agora quem venceu dos atletas, ao vivo é assim mesmo. E o vencedor desse combate! Só um minutinho, meus amores, a Renatinha aqui tendo uma pequena intervenção, mas a gente já vai voltando aqui agora com as entrevistas de vocês. E o vencedor desse combate, aqui direto do canal, ao vivo da Renatinha Online, foi o atleta do córner. Vermelho! Bora continuar aqui com a nossa entrevista, meus amores. É, são os nossos comerciais, é o comercial do Muay Thai, não é isso mesmo? É, faz parte. Professor, tudo bem contigo? Tudo bem, Renatinha. Conta pra Renatinha, foi uma estratégia feita entre vocês, conta aí esses joelhos, como é que foi tudo isso? Vocês stalkearam o cara pra saber que o joelho era o Vegas do negócio, conta disso, vai. Não, até que stalkear ele a gente não ficou buscando muito o adversário, porque eu acredito que cada um tem que fazer o seu estilo de luto. Naquele momento sobressai quem foi o melhor e hoje, graças a Deus, foi o meu atleta. É um trabalho que a gente faz bastante com ele, bastante clinch, bastante joelhada, bastante contundência, que é o mais importante. Porque não adianta ficar batendo na guarda, então é um trabalho que a gente faz bastante. Graças a Deus ele conseguiu achar o ritmo de luta dele, entrou o golpe, entrou o momento certo. Se encontrou. Se encontrou dentro da luta e a gente buscou justamente trabalhar esse momento dele. Entrar onde estava a guarda aberta, entrar o momento certo, achar o momento certo de entrar o golpe. Graças a Deus ele saiu com o nocaute aí no segundo round já. Truco. Seis mil ladrão. Sabadou. E você, chega pra cá, você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone pra que vocês possam dar aquele grito de alegria. Um, dois e fui. Moicano, Thay. Fui.